Música Casa do Segredo 7, Katia supera Karina e recebe primeiro o avião após discussão acesa. Música As concorrentes a Soriana e Portuense protagonizaram, a par de César e Gabriela, um dos mais acesos confrontos deste Secret Story 7 e os seus fãs não tardaram a reagir. Katia recebeu na manhã desta quarta-feira o primeiro avião desta Casa do Segredo 7. A Soriana até estava no quarto, mas foi chamada pelos colegas e emocionou-se com a mensagem de apoio que lhe foi passada, tendo sido simultaneamente abraçada por quem estava próximo dela. Música Curioso é que, depois da discussão que as duas travaram, também os fãs de Karina começaram a unir esforços, e 300 euros, para enviar um avião de apoio à concorrente portuense. Quem está a organizar tudo é Vânia Sá, da Casa do Segredo 5, que já conhecia Karina antes desta entrar na casa. Não se estranha, por isso, que a personalidade de Karina em jogo esteja a ser comparada à da agora noiva, Vânia Sá. A verdade é que os fãs de Katia acabaram por ser mais rápidos e Karina é, de facto, a que mais precisa de apoio, visto que esta terça-feira voltou a ser nomeada pelos colegas e, por isso, corre o risco de sair na gala de expulsão do próximo domingo. Com uma postura bem vincada, Karina tem protagonizado diversas discussões e, cá fora, também não parece reunir a simpatia da generalidade dos portugueses. A prova disso é que, no passado domingo, Margarida saiu com poucos mais votos do que ela. Nada que demova os seus apoiantes de tentar mantê-la na casa, eles que também se sentem motivados pelas palavras que Sinha Jardim teceu sobre Karina.